Olá Sabrina, bom dia, bom dia Flávio, bom dia aos telespectadores do programa Pela Manhã. Falamos aqui da Feirinha da Gente, onde na manhã do último domingo, várias atrações encantaram o público presente. Visitantes e também turistas, ao meu lado está o secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Arthur Quirino. Arthur, a Feirinha desse domingo foi uma maravilha, né? Várias atrações. É, na verdade a gente está fazendo um trabalho, além do resgate das culturas de raiz, a gente está sempre favorecendo, sempre chamando. Também é um espaço para as pessoas baterem o papo, conversar, você observa muita gente, muito jovem, muitas crianças participando, pessoas idosas. Vem aqui, toma um café da manhã, compra uma fruta, compra uma verdura, assiste a um espetáculo. E aí cria esse movimento gostoso que a gente já conhece, que a Feirinha da Gente proporciona. É a abertura do nosso São João, na verdade é o pré-São João nosso, aqui na Feirinha da Gente, e vai se estender até o dia 30, né? Que é a finalização do nosso período junino. Então, aqui como você falou, nesse momento está apresentando aqui uma atração que é de Brasília, né? De Brasília. Na verdade, nós tivemos uma parceria com o Sesc, e o Sesc C, porque a gente tem a oportunidade, busca essas atrações através dessa parceria. Temos o Reisado Mirim, Carol Bezerra, vai ter dessa portuguesa. Semana que vem já vem outras atrasões também de raiz. E aí, a Feirinha está bombando e está acontecendo. Ok, Arthur, muito obrigado. Sabrina e Flávio, nesse momento, ó, se apresentando aqui, o espetáculo de fantoches Benedito, Abençoado e Bendezido, do grupo Mamulengo Fusoê de Brasília, como o secretário falou. Esse espetáculo está arrancando vários ristos aqui do público e realmente animando. Bora acompanhar só um trechinho. Atenção, foguete subiu! Beleza!